Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam tendo uma ótima quinta-feira Uma quinta-feira de muito Atlético, uma quinta-feira de muito furacão e muito feliz Informar que o canal Três Pontos está de volta 100% dedicado agora à temporada do Atlético Daqui a pouquinho começa Libertadores, daqui a pouquinho começa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil E a gente vai estar aqui acompanhando todos os jogos, negociações, enfim Tudo pra você aí ficar bem informado, então eu faço convite, se inscreva no canal Conteúdos todos os dias, vire membro, você faz parte do nosso grupo Você pode participar das nossas lives, você tem informações em primeira mão Então, cara, vem fazer parte dessa comunidade que é muito legal E você aí que ainda não se inscreveu, você aí que ainda não virou membro Tem um bônus também, você tem um bônus, que é a nossa parceria com a KTO Pra quem não sabe, a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil Cara, tá cheio de bet pra aqui, bet pra ali Mas, cara, a KTO não tem igual Pelos campeonatos que cobre, pelas opções de odds que tem, pela variedade Mano, é realmente muito divertido pra quem gosta desse mundo de apostas Então, se você quer tirar um dinheirinho a mais, se você quiser ganhar uma rendinha extra Velho, vai lá no site da KTO, bota lá o código 3 pontos Que é o 3 numeral e pontos tudo em maiúsculo Que você ainda ganha 20% pra fazer sua fézinha Apostou 100, vai ganhar 20% pra... Putz, esse jogo aqui é arriscado Quero botar 20% aqui pra ver se eu faço uma odds super alta Velho, você ainda tem esse bônus aí que a gente dá pra vocês, beleza? Então, vire membro do canal, assine o nosso grupo de membros E também vire um inscrito na KTO Que é muito importante que vocês estejam ajudando quem ajuda a gente Se você gosta do projeto, se você gosta do canal, ajuda quem nos ajuda E chegar junto é muito importante, a KTO chegou muito junto com a gente E a gente vai falar de um personagem que também é polêmico, cara Se no vídeo mais cedo, se no vídeo de uma hora Que você ainda pode não ter visto A gente discutiu se Marlos ou Terence tem que jogar junto Se Marlos ou Terence tem que jogar separado A gente vai falar de um personagem que talvez seja o personagem mais falado Sobre o furacão nos últimos dias Que é o treinador Alberto Valentim Infelizmente, não é uma fala de elogios Não é uma situação que a gente exalta o Alberto Como o treinador que a gente sonha que ele seja Que é o treinador que tem um repertório ofensivo muito interessante Tem avaliações de jogada Tem a capacidade realmente de desequilibrar pro Atlético Mas é um Alberto que ainda mostra algumas limitações Principalmente quando a gente fala em desempenho Os resultados são reflexo disso, tá ligado? Quando o time não joga bem, é muito difícil o time ganhar E a gente vê um Atlético com uma dificuldade muito grande De jogar bem, naturalmente Uma dificuldade muito grande de ganhar, tá ligado? Então, nesse primeiro momento Acho que a torcida atleticana como um todo Deseja a saída do Alberto Valentim Nem o mais saudosista, velho Nem o mais saudosista, tá ligado? Aquele torcedor que lembra do Alberto como lateral Daquele cara que era super agudo pelo lado direito Defendia a camisa do furacão Acho que nem esse cara deseja a permanência do Alberto O Alberto tem sua história no Atlético O Alberto é muito importante Voltou como treinador E conseguiu ser muito relevante, cara Conseguiu ser muito relevante ganhando um título internacional Então, já fez sua parte Eu sou a favor de um cara que eu veja mais qualificações Assumindo um time tão bom como o do Atlético Mas, existe um contraponto Isso que é importante a gente deixar claro Existe um contraponto E esse contraponto foi explicitado Pelo presidente Mário Celso Petralha Na entrevista que ele deu lá pro pessoal da Transamérica Uma entrevista muito boa Indico vocês acompanharem Que o Petralha deixa claro que Não é plano do Atlético Se livrar do Alberto nesse primeiro momento Uma informação que a gente já vinha dando aqui Há bastante tempo Ele prometeu esse respaldo Deixou claro que O Alberto é bem quisto internamente Tanto por parte da diretoria Que escolheu o Alberto lá No final do ano passado Pra ser esse cara De tocar esse projeto do Atlético E o presidente botou a cara O presidente botou a cara Pra defender o Alberto Valentim Então, você quer mais respaldo que isso? Quanto o Petralha não fez Isso nem contou no Oliveira Que eu acho que É o personagem que a galera mais lembra Com carinho Não fez isso com o Thiago Nunes Não fez isso com ninguém Acho que só com o Diniz E com o Valentim Mostra até um Um padrão de comportamento O Petralha costuma defender Os mais criticados Sabe? Mas no final das contas Eu fiquei curioso, velho Eu fiquei curioso De pensar assim Porra, meu irmão Caralho A torcida pega no pé Pra cacete do cara O cara dá motivos Pra a torcida pegar no pé Porque eu virei a temporada Pronto pra dar uma segunda chance Pro Valentim Óbvio que eu não tava satisfeito Com o final da temporada passada Mas eu acreditei Com uma pré-temporada Com mais tempo de treino Com um elenco melhor Ele pode dar uma resposta melhor E cara Já vi vários elencos bons Levando treinador ruim nas costas Mas Por enquanto Não é isso que aconteceu Por enquanto Não é isso Que aconteceu O Alberto ainda não conseguiu Ter aquele jogo Com a camisa do Atlético Teve lá na temporada passada Contra o Flamengo Mas essa temporada Ainda não teve aquele jogo Beleza? Show de bola Show de bola Então A gente tem Um treinador questionado Acho que questionado Com toda a justiça do mundo Um treinador que mesmo assim Tem esse respaldo interno Eu fui falar com minhas fontes No clube Perguntei pra X Perguntei pra Y Perguntei pra Z Todo mundo internamente Seguiu o mesmo discurso E eram de cargos diferentes Cara Vários cargos bem diferentes Todos Elogiaram O Alberto Valentim Tá ligado? Ah, mas o Alberto Não é um treinador bom O Alberto Não é um treinador com potencial Véi Um treinador bom Primeiro de tudo É um treinador que tem A confiança do clube Tem a confiança do grupo E aparentemente É o que o Alberto tem O Alberto tem A confiança do grupo O Alberto tem A confiança do clube Sabe? Falam que é um cara Muito atencioso Com os jogadores Tem um diálogo muito claro Com os jogadores Deixa os jogadores muito à vontade Então, irmão É um ponto É um ponto a ser levado em consideração Tá ligado? É um ponto a ser levado em consideração Porque se a gente for relembrar O Atlético recentemente Viveu casos De treinadores Que não tinham esse respaldo A gente fala, por exemplo De Dorival Júnior e Antônio Oliveira Obviamente Não eram todos os jogadores do elenco Que não gostavam desses personagens Mas quando você tem Um jogador ali Que, cara Não gosta de você Você já contamina Um pouquinho o grupo Tá ligado? Então fica mais difícil Desenvolver o trabalho Então Esses dois trabalhos Por exemplo Foram encurtados Por desafetos ali Em relação ao grupo Aí eu fico pensando Pô, se bons treinadores Tiveram trabalhos encurtados Por causa do Do relacionamento com o grupo Um treinador ruim Pode ter um trabalho exaltado Levando em consideração Esse bom relacionamento Com o grupo Cara Eu acho que pode A realidade é essa Eu acho que pode Não mudo minha opinião Eu buscaria uma opção Mais qualificada Com currículo melhor Com mais credenciais Pra assumir um time Tão forte como o Atlético Está assumindo O Atlético Tá montando um elenco Da primeira prateleira Do futebol brasileiro Essa é a minha grande questão Mas se o Valentim Chegasse agora Nesse vídeo Entrasse e quisesse argumentar Eu acho que ele teria Alguns argumentos Falando dessa temporada Por exemplo O Valentim Pode argumentar que o Atlético Criou várias chances Contra o Cocho O Atlético Criou várias chances Contra o Cocho A gente não pode também Cair no discurso do rival E achar que o rival Massacrou o Atlético Não foi isso que aconteceu Foi um Coritiba Com muita dificuldade Foi um Coritiba Que se defendeu E saiu no contra-ataque Foi um Atlético Que realmente criou Algumas oportunidades Com um grupo Muito modificado Por exemplo Nossos lados de campo Eram Porra É uma quinta Sexta opção Davi Araújo E Jader Tá ligado O Romo Improvisado por ali É um ponto É um ponto A competitividade Contra o Palmeiras Cara, o Atlético Competiu contra o Palmeiras Principalmente no jogo da Arena Era pro Atlético Ter ganho no jogo da Arena Se não fosse aquele pênalti No último minuto Um pênalti totalmente infeliz Então acho que é mais um argumento Que o Valentim Pode trazer E levando em consideração Também O que o clube quer Quer ver o Valentim Com o elenco completo Ainda faltam várias peças Contra o América O time conseguiu se impor É um argumento final? Não Mas é uma pequena esperança Dentro de um trabalho Que dentro de campo Nos dá pouca esperança Então Óbvio O Valentim tem um elenco Ninguém é 100% errado Ninguém é 100% culpado Óbvio que você pode Medir algumas situações Que são capazes De te dar mais tranquilidade Ou te dar mais trabalho Mas eu acho que o Valentim Chegando ali na sala do chefe Ele consegue se defender Com o Petralha Ele pode mostrar Com o Petralha Que ele ainda merece Mais oportunidade Que ele merece mais Situações Repito Eu não manteria Eu não manteria Mas Levando em consideração O perfil Que o clube considera Ser o ideal É Eu vejo que é um caminho Assim Que é um cara mais teórico É um cara que por exemplo Vai aceitar fazer um curso Lá da fundação Tá ligado? É um cara muito estudioso É um cara que Porra É muito bem quisto No clube Então é mais fácil Pra ele aceitar os processos Ah velho Sei lá O Atlético fecha com o Kuka E o Kuka vai ser O novo head coach do Atlético Função lá Que era do Paulo Autori Pô mano É muito melhor Você ter um cara Que aceite Que seja Obediente Nesse sentido Do que um cara Que brigue Com todo mundo Enfim Não aceite Essa mudança Então a gente tá falando De um cara Que tem um respaldo interno Um cara que tem argumentos Mas um cara que tem Um desempenho muito fraco E com isso Os resultados também Não vem Então Sendo sincero Eu não mudo muito Minha opinião não Mas eu também tô trazendo Um pouquinho De bastidores pra vocês O Alberto É muito bem quisto Internamente Isso significa Que é pra manter ele E eu acho muito pouco Eu acho que ele deveria Mostrar mais Mas é o que tudo indica Vai começar Libertadores Vai começar Campeonato Brasileiro A gente vai acompanhar aí Pra ver se ele realmente Consegue entregar O que o Atlético E o Atleticano Esperam de um treinador Que é um time Pra frente É um time corajoso É um time vertical Sabe Como a gente viu Contra o América Querendo ou não Como a gente viu Contra o América Se impondo Se impondo Na Arena da Baixada Que é muito importante Sabe Acho que é algo que pega Em jogos em casa O Atlético ainda tem Bastante dificuldade De conseguir os resultados Às vezes tem até desempenho Mas não tem os resultados Suficientes Valeu meu povo Tamo junto E deixa aqui o comentário Você manteria mesmo Com o respaldo interno Você não manteria Quero saber a opinião De vocês Valeu Forte abraço É nóis Valeu 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 Tchau 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 Tchau